Começar mais um grande jogo e aí apitou, o senhor Fotoshi Nakamura, o gigante Donnarumma tá ali preocupado, cruzamento feito desvio de cabeça e é só tiro de meta, Thiago Simões se interrompe por conta da escalação, expectativa de um show do Paris Saint-Germain, né? Ah, com certeza, né? Essa é a grande expectativa. Olha o passe pra ele, mece do jeito que ele gosta, invadiu, o pesqueiro bateu, defendeu, Riga, Shiguchi, olha em cima do gol. Patti e Vitinho, uma dupla de muita qualidade. Ah, Neymar, meteu o balão. Olha essa agobada de bola aí, Hakimi, Messi do jeito que ele gosta, pesqueiro bateu pro gol, Riga, Shiguchi, fez bem a defesa, não pegou do jeito que ele sabe na bola, Messi. Feito o passe, ó, tinha o Neymar pertinho, mas ali é pra queimar pro gol, ele queimou, fez bola e tudo, goleirão, tá lutando por ela, o Verratti no chão, parece Pebolinha agora, olha o chute pro gol em cima do Marquinhos. Na base da força, tentou chegar o Gambozaca, não conseguiu afastar o perigo, a defesa do Paris Saint-Germain. Tentou a enfiada, Neymar, posição normal, pé direito, bateu, espetacular, Riga, Shiguchi. O Neymar deslocou o goleiro de forma precisa, né, aquela bola pra sair pro abraço. Isso me pareceu normal, consciente, ó, pediu, recebeu, ergueu a cabeça, cruzamento, olha o corte espetacular ali do zagueiro do Gambozaca. Entra com bola e tudo o Lionel Messi. Começa a perda, pedalou, bonita, pedalada, bonitas as pedaladas, olha o gol pintando, espetacular, Riga, Shiguchi. Neymar pedalou numa velocidade, num gás impressionante, cruzou, Sarabia mandou pro gol, não pegou em cheio na bola, mas... Masaaki, Riga, Shiguchi, 36 anos, 1,84m, fez mais muita demora. Neymar, Messi, pé esquerdo, ele bate pro gol, bate pra fora. Tão um passinho ali, o Neymar, achei que ia ser ele. Messi bateu, ela passou perto, assustando o goleiro Higa Shiguchi. Hashtag futebol na ESPN, 33 graus. Neymar, Messi, invadiu o pesqueiro, bateu, olha a defesa! Gol do Paris Saint-Germain! Sarabia, camisa 19. Lançamento errado do Miura, aí a bola ficou tranquila com o Neymar. Defesa saindo, Messi queimou pro gol, o goleiro fez uma grande defesa. Se colocou bem, invadiu, levou pra linha de fundo, fez o corte e aí é pênalti. Aí não teve jeito. Penalidade máxima para o Paris Saint-Germain! Levanta, levou pra linha de fundo, fez o Neymar, pé direito, bateu e é gol! Gol do Paris Saint-Germain! Neymar, sempre Neymar, camisa número 10. Na característica, esperou o goleirão definir, passa por elevação. Cruzamento, olha o gol pintando, defendeu espetacular, olha a bola! Gol do Gambozaka! O Urukawa, camisa 24. Donnarumma operou um verdadeiro milagre. Na primeira... Tá de frente, soltou pro Nuno, invadiu o Pesqueiro, bateu pro gol! Gol! Gol do Paris Saint-Germain! Nuno Mendes, camisa 25. Visão de jogo do Vitinha, passe açucarado. E aí a qualidade do Neymar, na grande área, ele sofreu e fez o gol de pênalti. Cruzamento, olha o gol pintando, Messi! Gol do Paris Saint-Germain! Messi, camisa número 30. O Neymar olhou pra área, imaginava-se uma cavadinha, né? Ele cruzou fora.